Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Degreti. Galera, deixa eu fazer uma correção aqui junto com vocês, cara. Saiu um vídeo meio-dia, se você não viu, corre lá. Eu acabei falando de dois jogadores aí que eu achava que era ruim, porém os caras são monstros demais, né cara? Depois que eu finalizei o vídeo aqui, os caras comentaram, né Degreti, esse cara é bom, esse cara é bom. Eu fui dar uma olhada na ficha técnica dos dois aqui, os caras são monstros, galera. Então amanhã vai sair um vídeo aí mostrando esses dois jogadores, provavelmente vão fazer alguma gameplay, não sei. Mano, mas corre lá se você não viu ainda, deixa teu like, porque mano, o vídeo ficou top, porém eu não sabia que os caras eram bons, tá ligado? Então os caras são muito top, estão me desculpando aí, a galera falou, não Degreti, os caras são bons, os caras são bons, então peço desculpa pra vocês. E outra coisa também, galera, esse vídeo aqui era pra ter saído quinta-feira passada, foi no giro grátis, né? Daqueles três giros grátis dos Legends, então mano, a gente acabou mitando nesse vídeo aqui, mano, deixa dois mil likes aí, porque a gente mereceu. A gente acabou tirando um jogador que a gente queria faz muito tempo e a gente imitou. Então beleza, galera? Me desculpem pelo vídeo de mais cedo, eu não sabia que os caras eram bons, né? E esse vídeo aqui era pra ter saído quinta-feira. Então mano, deixa teu like, se for novo no nosso canal, se inscreve, bom vídeo a todos, bora lá meus amigos! Olha a caneta brisando! Opa! Sono do cacete, rapaz! Vamos lá? Vamos gravar? Três, dois, um, vai! Quer isso? Já vai! E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negreti, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Gente, rapaziada, se você é novo aqui no nosso canal, muita calma nessa hora, assista esse vídeo até o final. Caso você gostar e quiser se inscrever, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, beleza? E pra quem já é mais inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Galerinha, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente tá com poucos vídeos aqui no nosso canal, mas eu tenho um motivo, tá? Minha vida tá meio que corrida, eu já tô com cinco vídeos gravados, porém eu não consigo postar por conta da correria, tá ligado? Mas, calma, relaxa que vai ter vídeo sim, meus amigos, calma. A partir de amanhã vai ter uma série nova aqui no nosso canal, a gente vai fazer uma série aqui rumo a 3 milhões de GP, então a gente vai jogar o Open Challenge aí, tentando finalizar os desafios aí em busca das 3 milhões de GP. Beleza, então, meus amigos, então, mano, desde já, já comenta, galera, qual foi o jogador que você conseguiu tirar. A gente vai em busca hoje do Gullit novamente, né? A gente teve mais uma oportunidade aí de poder tirar ele. E também, galera, a gente vai em busca do Cristiano Ronaldo, né? Eu tô com... comprei ali, gastei 3,90 pra 100 MyClubs, é brincadeira, viu, mano? Ô, Konami, viu, Konami? Ô, Konami. Então, vamos pegar aqui, galera, nossas recompensas. Vamos lá, aqui, ó, mais, beleza. Olha só, 3 giros grátis e estamos com 140 MyClubs. Beleza, meus amigos? Vamos ver como que tá as condições aqui dos nossos jogadores. Olha só, Cristiano Ronaldo, ah, que beleza, meus amigos. Que beleza, deixa eu colocar aqui no meu time aqui pra ver como é que tá. Hum, gostei, olha só, bastante aqui com... com condições, ah. Muito bom, meus amigos, então vamos lá na box, vamos ver o que que tem de interessante aqui pra gente, né? A gente tem aqui, né, novamente, 3 giros grátis e confesso pra vocês, cara, que eu tô muito afim de tirar o Gullet. O problema, galera, é o seguinte, né? A gente não sabe se eles irão continuar, os jogadores do Milan e da Inter de Milão. Então, cara, eu tô meio assim, tá ligado? Porque faz muito tempo já que eu tô querendo tirar o Gullet. E vamos ver se a gente consegue. Caraca, esse cara aqui parece que tá mostrando o dedo do meio, né? Bom, beleza, galera, vamos ver aqui, né, cara, o que que a gente quer. Esse zagueiro aqui eu já tenho, já tenho ele, muito bom. O Oliver Kahn também eu já tenho, também, muito bom, excelente. O Chave ainda... o Chave não, o Niesta, eu ainda não tenho, eu tenho ele de destaque, né? Mas ele é excelente também. O Beckham eu tenho, mas não com essa idade aqui, tá um pouquinho mais velho. O Vieira, cês tão ligado que mitamos, já tiramos dois Vieira. O Gulletão da Massa, a gente tá afim de tirar ele. Mano, um cara que falaram que é muito bom, cara, de verdade, é o Del Piero. É, cara, me interessa também. Tá me interessando também bastante aqui, Del Piero, rapaziada. Deixa eu ver aqui também, cara, deixa eu ver, cara. Será que ele vai tá aqui, mano? Putz, eu acho que ele não vai tá aqui. Um atacante bola ouro, mano. Eu acho que ele não vai tá aqui, galera. É, galera, ele não vai tá aqui, que é o Kohler, né? Acho que é Kohler o nome dele. Se não for assim, me perdoa. O cara jogava muito com ele no Play 1, cara. O cara era muito bom, mano. Muito bom, velho. Ele é bola ouro, mas ele é excelente. O cara é monstro demais. Beleza, meus amigos. Então a gente vai em busca aí, também do Cristiano Ronaldo aqui. Ou do Messi, né, galera? Um dos dois aqui pra mim já tava... Caraca, mano, o Messi já vem em 98, mano. Cê é louco, bicho. Maluco do céu, meu parceiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Deixa eu ver esse do Japão aqui. Vamos ver. Meus amigos. Cê é louco. O Japão tá zoado. Beleza, meus amigos. Vamos lá. Sem mais delongas, vou dar um giro aqui. É... Vou dar dois giros aqui, na verdade. Depois eu vou lá tentar tirar o Cristiano Ronaldo. Beleza, meus amigos. Então eu vou dar aquela penteadinha básica aqui em busca do... Do Gullit. E vamos lá, meus amigos. O Gullit ou o Del Piero, né? Até o Fernando Torres, mano. O Fernando Torres também falaram que ele é muito bom. É... Quem tem ele aí, a Iconic, também falou que ele é muito bom. Ó, vamos lá, rapaziada. Sem mais enrolação, vamos dar uma penteada aqui. Cara, é... Mais uma coisa, né? O Óculos da Maldade tá aqui. Cara, eu tava... Eu tava observando aqui esse Inês tá aqui. Caraca, o bicho é bom, hein, mano? Meus amigos. O bicho é bonzinho, hein? Olha só. Uns passes bem cabulosos. Imagina esse cara evoluído. Mas beleza, galera. Primeiro giro, vamos lá. O Óculos da Maldade já tá aqui. O Óculos da Maldade, pelo menos nos Legends, nunca falha, né, galera? Sempre vem alguma coisa. E não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar. E vamos lá, meus amigos. Vamos lá, que hoje a gente tem que imitar atrás do Gullit aqui. Vamos lá. Primeiro giro. Vamos lá, meus amigos. Me desejem boa sorte. Vamos lá, vamos lá. Mano, se não vier nada hoje, eu vou ter que jogar um sal grosso aí. Pelo amor de Deus. Ih, já começou a travar, já. Tô vendo tudo. Ih, caramba. Ai, ai, ai. Olha a internet do Negrete. Ai, ai, vamos... E quanto isso? Ai, deu certo. Ah, meu Deus do céu. É uma bola prata. Travou a internet e ainda veio a bola prata. Quem será? Ó, olha só. Viu aí um ótimo jogador. Olha só que bom jogador esse aqui. Ih, caramba. Olha só. Vendi sem querer. Tá bom. Tá certo, Konami. Muito bom. Muito bom. Já mitamos aqui logo de primeira, né? Beleza, então, meus amigos. Deixa eu ver aqui. Vamos dar mais uma penteadinha básica. Vou pentear agora o Oliver Kahn. Vamos lá. Beleza, então, meus amigos. Vamos lá. Vamos em busca aqui do Gullit. Ou também pode vir esse... Esse Iniesta aqui, que pra mim tava bom demais, hein, galera. Vamos lá, então. Mais um giro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos, óculos da maldade. Óculos tá aqui, hein. Vamos, vamos. Abaixa, neném. Uhul. Cara, o óculos da maldade nunca falha, né, galera? Nunca falha. Quem será? Hum. Hum, garoto. Acho que eu não tenho esse, hein. Eu acho que eu não tenho esse. Eu Iniesta. Aquele abraço. Ô, Negrete. Que isso, neném. Que mitada, mano. Óculos da maldade é sempre bom, galera. É sempre bom, garoto. Tá aí. Bom demais. Bom demais, galera. Iniesta. Iniesta? Iniesta. Bom demais, galera. Tá bom. Excelente. Mano, vou até bloquear ele aqui, né, pra não fazer uma cagada. Beleza. Então, meus amigos, já mitamos. Já mitamos. Deixa teu like, galera. Vamos tentar bater 2 mil likes nesse vídeo, que a gente mereceu, hein. Então, agora a gente vai aqui em busca do Cristiano Ronaldo ou do Messi, né. E, mano, a Konami já me deu um jogador bom. Não sei se ela vai querer dar outro. Mas vamos lá. Vou pentear aqui o Ken. O Ken. O Ken. Beleza? E vamos tentar tirar aqui o Cristiano Ronaldo ou do Messi. Vamos lá, meus amigos. Galerinha, eu tava penteando aqui o Ken, cara. Cara, ele também é muito bom, hein, cara. Muito bom mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar um giro aqui, então, galera. Vamos em busca aqui do Cristiano Ronaldo. O apelãozão da Cristiano Ronaldo, né. Ou o Messi. Vamos lá. Vamos que vamos, neném. Vamos que vamos, neném. Vamos. 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 Da Espanha ou Itália, hein. Se vir da Itália, eu já fico feliz. Uh, garoto. Uh. Uh. Ah, não, cara. Não faz isso comigo, não, Konami. Não para o meu coração, não, meu parça. Vê da Inter de Milão. Quem será esse moreno? Vê aí o... Zagueiro, caramba, velho. Tá bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Zagueiro 91. Vamos ver aqui as especificações. Hum, parece ser um zagueiro bem razoável, né, galera. Mas aqui, deixa eu ver aqui. Desarme, ele é bom. Tá bom. Postei. Vamos ver aqui. Acho que é um dos piores, será? Não, não. É um dos melhorzinhos, cara. Tá bom. Beleza. Não é problema, não. Galera, último giro. Música de suspense, nervosa. Agora, não sei se a gente vai conseguir tirar outro Legends, porque é de graça, tá ligado? Então, a gente nunca sabe. Então, vamos lá. Galera, lembrando que a gente tem mais seis dias, certo? A gente tem mais seis dias aqui. Se você quiser, galera, a gente pode fazer uma... Tentar tirar o Cristiano Ronaldo aqui mais uma vez. Lembrando pra você dar... Pra você deixar dois mil likes pra gente ir em busca do Cristiano Ronaldo e do Messi. E, claro, vamos em busca também do Gullit, né, galera? Então, vamos lá. Último giro aqui, meus amigos. Meu, né, amiga? Meu, né, amigo? Meu, né, amigo? Vamos que vamos. Vamos. Último giro. Vem, neném! Uh! 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 Tá óculos, tá maldade. Tá bom demais, neném! É o Gullit! É o Gullit! É o Gullit! Ih! É o Beckham. Será? Você quer ver que eu ineto de novo? Não. É o Beckham Bauer! É o segundo Beckham Bauer que eu tenho, galera. É o segundo, galera. Caraca, que mitada, mano. Que mitada monstra, meus amigos. Que mitada. Já é o segundo, galera. É o segundo. Então, eu não vou nem reclamar. Eu não vou nem reclamar. Vou botar lá no meu time lá pra vocês verem como é que tá o nosso time de Legends. Tá ficando bacana, cara. Tô gostando. Vamos lá. Então, galera. Esse daqui é o nosso time de Legends, certo? Vou colocar aqui, ó. Por ordem. Vou colocar aqui por data, certo? E olha só. Chegaram aqui dois lendas pra gente aí. Muito legal. Temos três, né, cara? Olha aqui. Tem mais um lenda aqui. Caramba, o nosso time tá ficando... Tá que legal, cara. Vou tirar esse cara aqui. Vou tirar o goleiro. Aí temos aqui o Beckham Bauer, né? Eu já tenho ele aqui já, ó. Já tenho ele aqui. Beleza? Muito bom. E deixa eu ver aqui mais, mano. Ah, o Uni Extra, né, mano? Uni Extra aqui, cara. Vou deixar ele aqui no banco por enquanto. No lugar desse volante aqui, ó. Já tá bom demais, galera. Bom demais. Nosso time tá ficando muito bom, cara. O time de Legends aqui tá ficando, ó. Uma delícia. Uma delícia mesmo. Mas, galera. Hoje a gente imitou, cara. Se viesse aqui o Cristiano Ronaldo ou o Messi, cara. Esse vídeo aqui ia bater 10 mil likes. Mas é isso aí, galera. Mano, gostei demais. Hoje nós levamos sorte. Hoje nós tivemos sorte. Hoje a Konami teve dó do Negrete e falou, mano. O Negrete tá merecendo. Galera, vamos bater 2 mil likes. O próximo vídeo, vocês que vão decidir. Vocês querem que eu faça o Open Challenge ou vocês querem que a gente vá em busca do Cristiano Ronaldo ou do Messi. Vocês que vão decidir aí, beleza? Vou colocar a pesquisa lá no meu Instagram. Então me segue lá no meu Instagram pra você saber o que vai rolar amanhã aqui no nosso canal. Tamo junto, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Se for novo aqui no nosso canal, cara, se inscreva. E pra quem já é meu inscrito, deixa like, muito like nesse vídeo. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Tô ficando por aqui. Fui! 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 Fui!